E aí pessoal, pessoal não né, porque não tem ninguém ainda, o canal é novo, abri o canal novo agora, vou tirar a máscara aqui só para identificar É, para quem está assistindo aí, peraí que deu uma, vou mexer aqui no brilho, calorzão aqui, estou na produtora, hoje a gente está fazendo uma faxina, grande Estamos dando uma geral aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, virar a câmera, aí está meu amigo mais conhecedor de YouTube que eu conheço, que está me incentivando aí a fazer o canal Já tem 100 mil, cento e tantos mil né Arlindo? É, quanto mais gente melhor, é, e aí o Arlindo vai me ajudar aí, só nas dicas aí que ele está me dando, eu estou querendo fazer um canal novo É, não sei o nome ainda do canal, não está definido, mas mostrar um pouquinho da produtora, do audiovisual e sem frescura Esse é o negócio de estar... Hoje nós estamos, hoje nós estamos aqui, vai na faixa de tirando o bofo, quando a pandemia passou em semana fechada Estava horrível aqui, cara Mas aí não pode deixar cair não, tem que estar dando a manutenção direita, se não for precisar para aí, aí está com mal contato Está com frio, está cheio de poeira, fica sujo, então você que está, sempre que está dando a manutenção O Arlindo vai, vai, vai depois me dar umas dicas aí de como fazer o vídeo aí para o YouTube Primeira vez que eu estou fazendo vídeo para o YouTube, né Então, é, vou fazer uma edição simples e sair colocando os vídeos Então, o que eu puder passar aí para a galera que tem interesse de trabalhar com audiovisual Com propaganda, publicidade, filme, né, vídeo Quer falar, Arlindo? Vou mostrar o Arlindo Vou falar, eu vou falar porque vocês podem saber, mas Rapazinho aí é um dos maiores conhecedores técnicos aqui de audiovisual do Ceará Se falar de equipamento, vocês vão ficar sabendo muitas coisas E vão poder estudar fora E de equipamento de câmera, e acessórios, grid E se você imaginar do audiovisual, perguntei ele aí e ele responde Faz o vídeo Você bota a pergunta aqui, a qual quer saber isso Ele vai mostrar para você na prática como é que funciona Tá certo, é isso aí mesmo Eu não posso, né, mais modéstia à parte Algumas coisinhas eu entendo E vou passar o que der para passar aí, né Acho que hoje, o primeiro vídeo que eu vou fazer hoje vai ser Cada vídeo a gente vai colocar um equipamento, alguma coisa para falar E hoje vai ser um negócio bem simples, mas bem útil Que eu vou pedir até para o Arlindo falar um pouco Se chama Três Tabelas Aqui no Brasil a gente chama de Três Tabelas Nos Estados Unidos tem um nome diferente Lá o pessoal também chama de Caixa de Maçã É Apple Box Porque o formato da Três Tabelas é tipo uma caixa de maçã Mas é uma caixa de madeira que faz tudo Vou mostrar aqui para vocês uma, certo Vou pegar aqui uma Três Tabelas aqui, Arlindo Certo, essa aqui Vou botar ela de pé aí Vai, segurei a câmera Cara, Três Tabelas É um caixote de madeira que tem três lados diferentes, né Uma coisa bem simples que toda produtora de ódio visual tem que ter, né Qualquer um pode fazer, né Não tem muito segredo Tem umas medidas certas, né Porque ela, dependendo do formato que você coloca ela no chão Depois eu vou dizer a função dela para vocês Dependendo do formato que você coloca ela no chão Ela tem uma altura diferente, né Pode ser uma, duas e três Então ela é uma banqueta que funciona, é multifunção Ela não tem, assim, uma função específica Mas 99% das vezes que eu já vi o pessoal pedindo Três Tabelas Foi para sentar em cima, né 99% das vezes a pessoa pega a Três Tabelas e senta em cima Para poder estar no sete A gente tem cadeiras específicas de diretor, de produtor Que se fez para você levar Aquelas cadeiras tipo de praia Que é fácil de transportar e leve Mas a Três Tabelas, ela é muito útil para isso também Mas, assim, a função dela é arquear as coisas Levantar se precisar levantar um tripé, né Se você precisar levantar um móvel Erguer um móvel Ou aumentar uma pessoa, uma pessoa muito baixinha Você está com a câmera em um ângulo maior Você coloca embaixo dela, né Mas pode... Qual a diferença do praticável? Bom, o praticável normalmente... É a mesma função? Não, não é a mesma função não O praticável, ele tem a função de colocar o cinegrafista com um palco praticável Se você quiser montar vários praticáveis, vira um palco, certo? Mas para o audiovisual, o praticável é legal porque ele te dá uma plataforma Onde você coloca o tripé em cima E o cinegrafista pode botar uma Três Tabelas em cima e sentar também Colocar o tripé e ficar mais alto Para te dar altura de palco, né Quando for fazer um evento de... 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 De alguma coisa Que tem um palco, né Para você ficar na mesma altura Mas o Três Tabelas é isso aí É uma coisa que não tem, assim, uma função própria Normalmente a gente usa muito para subir em cima Vai fazer uma coisa aqui Mexer Aí você sobe em cima dela Você tem uma pessoa muito baixinha A câmera está mais alta A gente coloca... É a Três Tabela para a pessoa ficar um pouco mais alta A gente tem outro modelo aqui na produtora também Que não é muito comum ver nos cantos Que é essa meia, né É a metade Existe também A que a gente chama de panqueca A panqueca ela é só Uma... Uma faixa de madeira Que é... Acho que como se fosse um pouco mais... Um pouco menos da metade dessa daqui Essa daqui ela tem uma vantagem Então... Duas... Duas delas formam uma Dessa tabela, né Então... Tem também a outra vantagem De você colocar um três aqui Vai dar proporcionalmente A largura De uma... De uma... Então é um número fechado Não é um número... É... Aleatório... Né... Se você colocar... É... Três... Três tabelas meias Vai dar... A largura... Total... De uma... Né... E duas... Na metade, né De uma... Então ela tem essa proporção Normalmente a madeira dela é um compensado Essa daqui ela é uma madeira diferenciada É uma madeira de pinos, né Mas... É mais... É mais maneiro ela, né Na verdade... Ela... O compensado se torna talvez mais maneiro do que essa Ah... Mas ela dura menos... Também... Porque você... Bate muito... Ela tem um... Essa daqui ela não tem problema O compensado vai tirando as lascas, né E vai saindo... Tá quebrando, né Você vai ter que ir fazendo mais Eu... 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 Eu já trabalhei com as duas Eu particularmente prefiro essa aí de pinho Pois é... Ela é mais resistente Mas, Arlindo Ela é um pouco mais... Pesada também Ela não é tão leve quanto a de compensado, certo? Então tem esse problema também Com relação ao peso Né? Eu não... É o que eu quero fazer aqui Eu vou mostrar bastidores Mostrar equipamento Da AMT Né? O que eu puder mostrar pra vocês A gente tem muita câmera legal Tem muito equipamento de luz É... Tem muito... Tem um estúdiozinho bacana Depois a gente vai dar uma geralzinha aqui Eu vou mostrar Né? E a gente vai mostrar o que a gente sabe Né? Pra quem quer aprender audiovisual aí na prática mesmo Porque é muito... A gente vê muito canal no YouTube Falando sobre audiovisual E fala sobre um tema específico E dá muito detalhe de uma coisa que às vezes não... Não interessa E aqui a gente tem que mostrar o que é que é usado no dia a dia Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza Como é que a gente faz as nossas produções Né? Qual o tipo de equipamento que a gente usa Qual é o melhor Qual é o melhor A gente já teve essa grande experiência de... Saber que às vezes um equipamento que a gente tem é caro Mas não se usa tanto Então ele não tá se pagando Alguns outros equipamentos, né? Às vezes são mais baratos Mas também não duram tanto Então a gente vai passar essas coisas pra vocês aí E o YouTube na prática É... Pra... Me acompanhar aí É... Se inscreve no canal Mostra ali Chegou aqui o nosso... Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Chegou aí o nosso bando É o mesmo Cristiano Freitas Melhor cinegrafista de Fortaleza É... O cara que entende da câmera Nossa, foi buscar o rango É... Ei, trouxe frito ou cozido? Com frito Ah, tá certo, com frito Então, ó... Vem cá Diz aí pra galera se inscrever no meu canal Tá ali Ei, escreve no canal do homem aí, viu? O homem tá começando agora E vai desenrolar, viu? Pode ter E aí, Cristiano Tu vai... Vai dizer os... Todos os segredos que tem aí na... Pra tu... As câmeras Nas câmeras Todos os segredos de uma boa imagem De uma boa... Claro Que não Também dá o... Dá o ouro, né, Cristiano? Mas aí Se inscreve no canal E... Curte aí Né? E se você conhece algum amigo aí Que... Que curte audiovisual Esse canal tá começando hoje É... Ainda tamo na pandemia Mas... Tamo aproveitando pra dar uma geral na produtora Né? A gente já vai retomar os trabalhos Mas... É... Aproveitando essa reforma que a gente vai dar Eu vou mostrar um bocado de coisa pra vocês Valeu! Se inscreve aí Curte, compartilha É nóis!